Pela fanfarra da Escola Municipal Santa Luzia Pela fanfare da Escola Municipal Santa Luzia Linda apresentação nessa manhã É a Escola Municipal Santa Luzia Dando um show na Praça São Sebastião Dando um show na Praça São Sebastião Parabéns Escola Municipal Santa Luzia Linda apresentação nessa manhã Em nome do prefeito Josimar Salles Nós parabenizamos essa linda escola Da comunidade da Jaqueira Um bairro tão importante pra nossa cidade Parabéns maestro e professor Valdemir Azevedo Vamos pra mais uma apresentação Junto ao Pelotão de Bandeiras Valdemir Azevedo Valdemir Azevedo Valdemir Azevedo Valdemir Azevedo Valdemir Azevedo